O nosso dragão voraz está cercando aqui a primeira vítima, bem ali na frente é um Velociraptor, eu vou tentar empurrar ele pra dentro do oceano, assim a gente captura ele facilmente, ó me viu, foi, pega 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 pega, aí ó, já era, eita só uma mordida e ele já foi eliminado, vamos devorá-lo agora rapidamente né, porque já acabou. Durou nada aqui, e estamos com o nosso dragão Rex, ou Draconic Rex, ou Dracorex, capaz Dracorex não, é um outro dinossauro isso aí, mas estamos com a nossa criatura híbrida, um tiranossauro e um dragão, vamos explorar este imenso local para tentar encontrar outros tipos de predadores, até herbívoros, para a gente caçar e se divertir, então, vamos lá. Acabei de encontrar aqui outro tiranossauro Rex dragão, eu acho que ele está caçando aquele Alberto ali, ele mandou um grunido agora, mandei aqui amizade pra ele, ele mandou amizade, e está indo em direção ao Alberto. Vamos deixar o cara ali, porque eu quero mostrar uma coisa interessante pra vocês, eu encontrei aqui um ninho de indoraptores, estão pra cá ó, vamos ver se eu encontro. Eles estavam aqui ó, tem até carcaça, olha só, olha as carcaças aqui ó, o bom é que eu posso me alimentar né, vamos aqui tomar uma água, eu estou escutando muito grito, sério. Mas tinha pelo menos que eu observei de longe uns 10 aqui deitados, agora se afastaram tudo, vamos girar e comer uma das carcaças, aproveitar né, que está dando bobeira aqui, aí a gente se alimenta e segue em diante depois. Vamos comer, aí ó, pronto, e a outra sumiu já, foi junto, comemos as duas ao mesmo tempo, e não encheu a nossa barriga, pra vocês verem como é insaciável aqui a barriga do Dragon Rex. Tá aí, tô cagado de fome. Eu dei algumas voltas e estou pensando aqui que na verdade eu deveria ter seguido aquele tiranossauro Rex dragão, e acabou que a gente perdeu de vista os indoraptores, perdemos agora aquele dragão que estava caçando o Alberto, E estamos sozinhos aqui, mas eu vou seguindo a Ravina, vou dar uma olhadinha aqui em volta também, pra ver se a gente encontra ainda aqueles indoraptores, porque eram vários mesmo. Inclusive tinha aquelas duas carcaças que a gente devorou, que eram deles, eu acho que fazia parte do grupo, sei lá. Mas vamos indo aqui, eu tô sedento de fome também, então precisamos encontrar algo urgentemente. Acabei de presenciar aqui um Velociraptor caçando um psitaco, olha ali ó, tá devorando a carcaça e saiu correndo. O bom é que tem uma carcaça aqui agora né, peguei a carcaça pra mim. O cara teve todo o trabalho de caçar, e eu só vou me alimentar. Pelo menos isso aqui enche um pouquinho. Ih, já acabou. Caraca, não encheu nada na verdade. Acabei de escutar aqui um Giganotossauro. Acredito eu que seja um. Vamos ir em direção a ele. Parece que ele é adulto pelo barulho. Ele pode ser não completamente adulto né, mas é um adulto. Quem sabe a gente tem uma batalha de, opa, bem aqui ó. Ali, tô vendo ele. Ele não me viu. Não viu, não viu. Bora, 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 bora. Aí, mordi. Acertei. Nossa velho, ele tá... Não. Aí. Acertei. Pronto. Quebrou a perna dele? Quebrou. Nossa velho. Aí, dei dupla mordida. Não, 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 não. Escapei. Ok. Girando. Aí, mais uma mordida e deu. Eliminei. Nossa velho, eu comecei meio mal. Caraca, tela 3 agora. Vamos deitar né, obviamente. Mano do céu, me ajuda. E velho, eu dei ali um ataque. Eu achei que ele ia quebrar a perna. Eu tava contando com isso. Só que não quebrou. Aí, ele pôde quase grudar atrás da gente. Foi uma falha minha. Mas, pelo menos, deu tudo certo né. Ele errou também depois e a gente conseguiu eliminá-lo. Mais ou menos fácil né. Deu pra dar várias duplas mordidas ali que facilitou pra gente derrotá-lo. Muito bom. E quando eu digo dupla mordida, seria tipo morder um pouco antes, acertar e depois morder de novo. Basicamente isso. Pra quem não sabe. E o bom é que a gente tem agora a carcaça do giganotossauro de dominion. Vamos aqui recuperar a nossa vida. E aí a gente já devora toda essa carcaça. Doze segundos depois. A propósito, eu vou aproveitar aqui que eu não tô na tela 4. E vou comer o máximo possível. Só pra, né, garantir que caso chegar algum predador, a gente já tenha devorado pelo menos um pouco. É uma boa ideia. Aí ó, tá subindo. Eu acho que na verdade vai dar pra encher. E aí depois deitar. Tranquilamente. Eu sei que eu tô tela 3 e é meio tenso ficar em pé, mas eu acredito que vai dar certo. Ó, já tá quase enchendo ó. Ah, maravilha. Só mais um pouquinho agora. Já vai acabar a carcaça. Caraca. Também, né? A gente estava com muita fome. Realmente vai acabar a carcaça e acabou. Só sobrou esse pedacinho aqui. Acabei de escutar aqui gritos de estiracossauro e giganotossauro. E agora eu dei de cara com isso aí, ó. Os caras tão lutando, velho. Eu não sei porquê. Eu acho que provavelmente o estiraco eliminou aquele giga ali, ó. Que vocês tão vendo que tá caído. Então. E agora eu acho que o giga tá querendo se vingar. E eu acho que vai tomar, galera. Grudou. Ih, rapaz. Eu não vou me meter, né? Vamos deixar eles lutarem. Ah, e eu também não consegui me recuperar 100%. Eu ainda tô machucado. Mas pelo menos eu não estou com fome. E o estiraco ali dele chifrada no giganotossauro. Será que ele vai conseguir eliminar? Eu acho que o giga vai cair, pelo que parece. Se bem que eu acho que o giga deu várias mordidas no estiracossauro. Eu vim dali debaixo, né? Então eu não sei exatamente o que aconteceu. Só cheguei aqui no meio da treta. E ó, deu mais uma cabeçada. Eu vou deitar aqui e recuperar um pouquinho enquanto isso. Eu sei que eles não vão lutar comigo porque eles estão lutando entre si já. Não faz nem sentido o giga ou o estiraco vir pra cima de mim. E os caras tão girando ali. Caraca, é ciranda agora mesmo. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Ih, rapaz, parou. Nossa, se o estiraco tivesse dado pisão. Mas eu acho que ele tá cansado. É, ele não consegue nem correr atrás do giga. E aí já tô recuperado. E eu acho que eu vou comer a carcaça, né? Não sou bobo. Vamos se alimentar aqui da carcaça enquanto os dois estão lutando ali, ó. Vamos comer. Deixar os dois ali se atacando. O cara nem viu que eu tô me alimentando aqui da carcaça. Ih, caiu. Já era. Agora eu vou mandar ameaça. Aí, ó, tô expulsando ele. Vamos expulsar. Aí, ó. Tô tirando ele da carcaça. Ele mandou grunhido. Ó, já me curei. Vamos nos alimentar. Carcaça é minha agora. Vou mandar mais um gritinho pra ele. Aí, ó. Dotei ele pra correr. Ih, rapaz. Tá mandando ameaça pra mim. Você tá brabo? Só quero expulsá-lo. Aí, foi embora. Beleza. Perfeito. Agora eu vou deitar aqui do lado das carcaças. E temos mais duas para nós. Maravilha. Muito bom. Eu estava deitado aqui. E acabou de chegar dois giganotossauros. Um indo o raptor. E o estiraco ainda tá aqui. O cara tá do meu lado aqui. Vou mandar ameaça pra ele. Fica com a tua carcaça aí, cara. Olha, mandou um grito. Tô com a minha carcaça aqui. Vou só ali. Opa. Ó o cara. Aí, mandei uma mordida pra ele. O estiraco só tá observando. Caraca, não tô entendendo mais nada agora. O estiraco sumiu. Sumiu! Tá, vamos embora. Porque já tá virando uma muvuca isso aqui. Vambora. Vou descer aqui tranquilamente. Só tem que tomar cuidado pra não tropeçar. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações. Dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais. E... Tchau. Fui. Ah, lembrando que caso você queira ser membro oficial, tá aí na descrição. E caso você também queira visitar o site aqui do canal, tá aí na descrição também. Temos Instagram e tudo mais. Tá certo? Valeu. Agora sim. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto